Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não está inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve. Ative o sininho para receber as notificações, deixe um comentário aqui embaixo, uma pergunta, não esquece de dar um joinha, que vai fortalecer na divulgação do nosso canal. O vídeo de hoje eu trago para vocês a minha experiência com o curso do Whindersson Munes. Por que eu pedi meu dinheiro de volta? Você quer saber? Assiste esse vídeo até o final. Como que eu fiquei sabendo do curso do Whindersson Munes? Eu entrava no Instagram, entrava no Facebook e era direta aquela divulgação me oferecendo o curso para que eu pudesse me inscrever. Então, através do Facebook e do Instagram, que ficava direto oferecendo o curso, eu tive curiosidade e me inscrevi para o curso do Whindersson Munes. A minha experiência com o curso, eu fiz o curso durante dois dias e durante esses dois dias eu percebi que o curso não iria me agregar aos meus conhecimentos. Bom, por que eu pedi o dinheiro de volta no curso do Whindersson Munes? Vamos lá. O conteúdo é bem variado, bem diversificado e eu achei bem bacana a parte que tem o Whindersson Munes. Que ele fala das suas experiências, das suas vivências, ensina como é que faz vídeo, pede para cada uma pessoa cada dia fazer um videozinho, montando seu vídeo, usando hashtags, colocando lá no Twitter. Então, assim, eu até uso pouco o Twitter, eu vou até nesse curso que eu aprendi com ele, eu vou aprender a usar mais. Eu nunca uso, eu tenho o Twitter, mas eu mal uso. Então, assim, o curso em si, ele é um curso que ele é bem separado, eu achei bem interessante, é bem bacana ter essa vivência, né? Um pouco de teatro, um pouco de música, até a parte de Photoshop, você aprender a fazer cartazes. Mas quando eu cheguei no segundo dia, eu pude perceber que o curso era mais para essa área. Então, o que eu achei? Eu acho que a ideia do curso do Whindersson Munes não foi totalmente dele. Eu acredito que o empresário, né? Se juntou com outros profissionais e fizeram esse curso. Esse curso é um curso bem bacana, porém que para mim, como já sou professora de música, de canto, ele não agregou muito, porque lá fala muito dos exercícios vocais, né? Para você fazer, então já sei. Fala do Photoshop e tal, isso aí eu já peço alguém para fazer. Então, eu fazia um curso praticamente, eu não sei quanto tempo seria, mas no segundo dia eu desisti. Então, eu iria comer muito o meu tempo para me aprender a fazer cartazes e mexer no Photoshop e outros programas lá. Então, o que eu tenho para falar para você que está iniciando agora? O curso vale a pena? A minha opinião, vale. O curso vale a pena sim. Se você não tem vivência nem nada do que eu estou falando, do que eu citei, você faça o curso. Todo conhecimento, ele é válido. Agora, para você que já tem uma vivência, já tem um conhecimento, ele não tem tanta validade como eu estava procurando. Eu queria mais com o Edson Lunes, eu pensei que o curso era mais com ele. E não, ele é todo dividido entre vários profissionais, no qual eu até parabenizo. Todos os profissionais, todos são maravilhosos. Com a minha experiência, no segundo dia, eu entrei em contato através do e-mail. O curso deixa bem claro que até sete dias você pode pedir seu dinheiro, porque eu fiz. Entrei em contato e fui muito bem atendida devolver o meu dinheiro. Então, eu estou muito agradecida, muito grata pelo pouco que eu assisti durante dois dias lá no curso. Se você já fez esse curso e gostaria de compartilhar conosco a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá? E até os próximos vídeos. Grande beijo! E aí E aí E aí Obrigado.